7 soluções à base de plantas para tratar a fibromialgia As propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e regenerativas das plantas demonstraram ser uma excelente alternativa para o tratamento da fibromialgia e seus sintomas. A fibromialgia é uma doença crônica, caracterizada pela presença de dor generalizada, sensação de fadiga, rigidez nos músculos, ligamentos, tendões e articulações. O paciente que padece dessa doença costuma sentir extrema sensibilidade a estímulos físicos, visuais e auditivos. As causas desta condição ainda não foram definidas. No entanto, muitas vezes é agravada. Quando o indivíduo é submetido a estresse físico e emocional. Esta doença é mais comum em mulheres. Nesse artigo, apresentaremos alguns tratamentos à base de plantas, que podem ajudá-lo a se acalmar e controlar os sintomas característicos da fibromialgia. 1. Chá de tomilho O tomilho é rico em flavonoides, por isso tem propriedades antioxidantes excelentes, para combater a deterioração dos tendões, ligamentos e articulações. Tem uma alta concentração de ferro, cálcio e potássio que serve para regular a pressão. Da mesma forma, promove a formação de glóbulos vermelhos, que aprimoram o funcionamento de todos os órgãos do corpo humano. Ingredientes 2 xícaras de água 500 ml 2 colheres de sopa de tomilho fresco ou seco 30 gramas 1 colher de sopa de mel natural 7,5 gramas Prepara o esquente à água E, quando estiver fervendo, despeje em uma xícara com o tomilho. Deixe descansar por 8 minutos e filtre a infusão para remover resíduos sólidos. Tome esse chá todos os dias em jejum, adoçado com mel. 2. Cúrcuma e leite Graças às propriedades anti-inflamatórias da cúrcuma, esta mistura diminui a tensão muscular, e a rigidez nas articulações. Além disso, é antibacteriano e estimula o funcionamento do sistema imune, o que é benéfico no tratamento do fibromialgia. Ao contrário dos antibióticos tradicionais, esta receita não desequilibra a flora intestinal. Também, devido às propriedades antioxidantes do curcumina, estimula-se a regeneração dos tendões e dos ligamentos. Ingredientes 1 copo de leite 250 ml 1 colher de sopa de cúrcuma ralada 15 gramas Prepara o esquente leite E, quando ferver, tire do fogo e adicione a cúrcuma. Misture bem, deixe repousar e consuma esta receita duas vezes por dia. 3 Compressas de flores de calêndula e álcool isopropílico A ação analgésica da mistura, ajudará a acalmar as fortes dores musculares da fibromialgia. Ingredientes 4 colheres de sopa de flores de calêndula 60 gramas 3 quartos de xícara de álcool isopropílico 150 ml Prepara o coloque as flores de calêndula na garrafa de álcool isopropílico. Deixe a mistura repousar por 24 horas, para conseguir que as propriedades da calêndula fiquem no álcool. Empregue-me uma compressa com a mistura e aplique-a sobre a região, em que você sente dor. 4 Banho de lavanda e alecrim A combinação de aromas de lavanda e alecrim ajudará você a controlar o estresse e a ansiedade, que fazem parte dos sintomas da fibromialgia. Ingredientes 4 colheres de sopa de lavanda 60 gramas 2 colheres de sopa de alecrim 30 gramas Água A quantidade necessária, prepara-o enche a banheira com a água morna e adicione a lavanda e o alecrim. Certifique-se de espalhar as ervas por toda a água. Mergulhe na banheira e descanse durante 15 a 20 minutos. 5 Infusão de acássia branca Moringa oleífera A acássia é uma erva com um alto teor de cálcio, que combate a degeneração óssea. Sua composição elevada de potássio ajuda o funcionamento correto do cérebro e estimula o sistema nervoso central. A acássia também é rica em flavonoides, como a quercetina, que é ideal para desinflamar o fígado. Ingredientes 4 copos de água 1 litro 2 colheres de sopa de acássia 30 gramas Prepare-o esquente à água E, quando ferver, adicione a acássia e deixe repousar de 5 a 10 minutos. Retire os resíduos sólidos da planta. Consumo na primeira semana Consuma 3 copos diários Nas 3 semanas restantes Diminua a dose a 2 copos por dia Tome durante um mês E pare o consumo por uma semana antes de reiniciar o tratamento Esta infusão herbal é rica em aminoácidos, como L-teanina, que serve para combater a sensação de fatiga e cansaço que caracterizam a fibromialgia. A L-teanina oferece relaxamento mental, aumenta a capacidade de concentração e o bem-estar geral. Ingredientes 1 xícara de água 250 ml 1 sac de chá verde Prepara o adicione 1 sac de chá verde em 1 xícara de água fervente E deixe repousar por alguns minutos. É importante evitar o uso de chá aromatizado, pois contém aditivos químicos, que limitam os benefícios do chá verde. Recomenda-se consumir 3 xícaras de chá por dia. Para obter o efeito desejado 7 Saladas com espinafre e alface para prevenir a fibromialgia Comer saladas com alface e espinafre em abundância ajuda a aumentar a quantidade de magnésio em seu corpo. Este mineral o serve como analgésico e anti-inflamatório. Pouco tempo depois de adicioná-lo, como uma parte importante de seus hábitos alimentares, você vai notar alívio da dor muscular causada pelo quadro de fibromialgia. 8 8 9 10 16